Hoje a gente vai ter um papo sobre bateria de qualidade, bateria boa, timbres que já vem pronto dentro de uma ferramenta que a gente vai ter compressor, vai ter reverb, cara, precisa de bateria? Pois é, te trouxe 25 RF Drooms, que é um timbre muito, cara, qualidade, qualidade, cara, é incrível Cada timbre que a gente vai ver ali, vai ouvir, você vai ver as possibilidades Ele ainda tem ainda uma interface meio pad, você pode tocar no teclado, muito legal, tá? Dica master hoje, hein? Então senta aí, aperta o cinto, já podia curtir, né? Ou já valia se curtir, só desse trabalho aí, beleza? Verifica a sua inscrição, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Pra não perder nada, vamos pro vídeo? Bora! Alô, meus caros amigos navegantes das Produções Musicais, tudo bom com você? Como é que você tá aí? Espero que esteja tudo bem, aqui tá tudo joia Mais uma vez a gente aqui, trazer coisa legal pra você, tá? Aqui no canal e também a gente tem um site com o mesmo nome também, chamado Produção Musical Fácil Que é um site de suporte a você, gostaria eu quando comecei que tivesse esse site, tá? Tem lá aulas, tem softwares, tá? Não tem nada pirata lá, tá? É tudo, eu faço uma peneira há anos já, de plugins gratuitos e vou colocando à disposição lá Com aulas, com review, com tudo, tá? Pra você ter aí esse suporte aí, com os plugins, com mixagem, com tudo isso, beleza? E eu não posso deixar de falar também sobre o conceito mix, cara Pra cá, curso 25 horas de conteúdo nas 3 esferas de produção musical Produção musical, mixagem e masterização Criação, mixagem e finalização, beleza? Acesso vitalício, certificado válido lá no Hotmart, beleza? 7 dias de garantia, se quiser desistir, conteúdo aprovado Trilhas pra treinamento, tem um curso de mixagem que eu envio as trilhas, né? Pra você, suporte pelo WhatsApp e acesso vitalício Esse acesso vitalício, Ed, se eu for estudar daqui um ano, você vai me dar suporte? Pô, tá? Não importa se você comprou um módulo ou se tem todos Quando tá em contato comigo, eu dou o suporte, beleza? É assim que funciona Então, clica aqui no primeiro link pra você ver como é que funciona, tá? Até por motivo de curiosidade, tá? Se planeje E você que quer mixar, cara, quer produzir, quer fazer mentorias em cima do seu material Também faço, beleza? Manda pra mim Eu ouço o seu som, a gente trilha, a gente traça um plano pra você aí De como a gente pode melhorar isso Se criando trilhas, se a sua mixagem tá boa Se as trilhas, suas gravações estão legais Se você quiser aprender, faço mentoria em vídeo também Beleza? Vamos pro nosso vídeo então? Bora! Aqui na descrição do vídeo tem um link, tá? Site produção musical fácil para download Clicou lá, meu? Você vai cair aqui no site, no home Se você quiser saber mais sobre conceito mix Tem um vídeo que eu falo tudinho aqui, tá? Tem uma página bem grandana falando sobre um monte de coisa Beleza? Se você quiser aulas, tá? Você vem aqui, ó Clica em aulas e faça a sua busca aqui, ó Do que você quer Beleza? Coloca aqui o que você precisa Tá? Se é violão, voz O que você quer aprender Coloca aqui e busca Aqui em downloads A gente tem instrumentos para contact Tá? Tem um monte Até lá embaixo Grandão, tá? Aqui é legal falar sobre o curso de mixagem Que eu fiz, tá? Clica aqui depois para dar uma ouvidinha no som É um heavy metal Que eu fiz uma mentoria Que está custando 10 reais, tá? Minha mentoria é de 260 a 320 É uma mentoria dessa Por 10 reais, tá? Para colaborar aqui com o site Para a gente manter o site no ar, tá? Se você tem interesse Fala comigo Chama no WhatsApp Pergunta como é que é Quer ouvir o som Clica aqui que você vai ver, beleza? E em plugins grátis aqui, ó É o que a gente quer, beleza? Vai estar aqui o nosso RF Drooms Aqui, ó Mas lá para baixo tem mais coisa, tá? Equalizador, compressor Eu não vou mostrar tudo Se a gente não sair do vídeo Tá aqui, ó Bateria RF Drooms Vou clicar nela A gente já cai na página da videoaula Beleza? Tem um lembrete aqui de novo Para você não esquecer Espera acabar esse vídeo Depois você vai lá Clica aqui que você vai cair lá Beleza? Aí eu vou lá embaixo Para fazer o download, ó Clica aqui para download Cliquei aqui A gente cai na página do Mediafire, ó Clicou no azulzinho Ele faz o download Para a sua pasta de download A gente vai levar para a área de trabalho E fazer a instalação, bora? Estou na minha área de trabalho Aqui já com o RF Drooms, né? Aqui ele vai vir compactado em RAR Então tem o em RAR Para não ter problema na descompactação, beleza? Aí extrair aqui Que ele vai extrair essa pastinha aqui, ó Só uma coisa Não tem para Mac, tá? Infelizmente, cara Os... É... Os softwares do RF São muito top, cara Mas eu não achei Para a Mac Tá só o Windows Dá dois cliques aqui, ó Nem um oficial lá, tá? Não tem Ele só faz para o Windows Não sei qual é que é Eu sei que não tem, velho Tá? Infelizmente Vamos lá Então dei dois cliques ali, ó A gente vai dar início à instalação, ó Beleza? Vou dar um zoom Boa, agora aceito os termos Next Aqui Deixa eu ver Clica o Next É, vamos voltar Aqui é para onde ele vai direcionar, né? É... A gente... Ele está indo para a pasta VST3, ó É aqui que eu quero mesmo Que minha DAW já lê essa pasta Então não tem problema nenhum É para aí mesmo Aí ele vai criar uma pasta Chamando a Ronald Fit Com RF Drooms Outras coisas dessa mesma empresa Que você for instalar Ele vai pôr nessa pasta aqui também Beleza? Next Install O meu vai dar errado Que eu já estou com o Reaper aberto aqui, ó Com ele lá Ele vai falar Ô vacilão Tá fazendo cagada Ó lá Então eu vou cancelar, tá? Vou fechar Mas no seu vai dar certinho Beleza? Então vamos lá fazer um som Que é o que importa Beleza? Eu tenho uma trilha aqui Com o nosso RF Drooms Não tem nada Só tem ele, tá? Você pode ver aqui, ó Que não tem mais nada É só ele mesmo Não tem nada É... No canal Master Nem nada, tá? Aqui, ó Trilha Master, ó Tá vendo? Não tem nada também Beleza? Vamos fazer um barulho aí também Para você ver Eu só estou mostrando Para você ver Que a batera vai ser massa, velho É mó timbre massa, tá? Para você ouvir o som dele Como é mesmo, tá? A única coisa que vai ter Diferente do som dela aqui Para o som final Talvez seja o volume Na hora da edição lá É... A gente renderiza aqui, né? Depois leva para lá o som Ele entra meio diferente A gente tem que dar um volume Para ficar legal, né? Mas o som é esse aqui mesmo, tá? Então vamos lá A gente tem esse zero aqui Que não tem nada, né? E a gente tem 25 timbres aqui, cara Muito massa Isso vai desde batera real mesmo Para batera eletrônica Para timbres funkeados Hip hop Muito legal mesmo A gente vê aqui O RF Drooms É do Ronald Feed Esse cara tem muitos instrumentos Eu vou trazer mais, tá? Esse é só o começo de alguns Mas todos de qualidade, cara Você vai melhorar seu som, hein? Vamos lá E o que ele tem de recurso, tá? A gente tem um reverb aqui É legal, mas não pode exagerar Tá? Porque ele pega o som todo Eu gosto do reverb na batera No agudo Mas você pode fazer isso De outra maneira também Mas esse reverb é legal Eu tenho os filtros aqui, né? De equalização Esse botão de resolução Que é resolução, tá? Mas o que importa É o reverb, compressor Que ele, né? Dá uma comprimida no som Mas ele perde o volume Aí a gente tem o volume na frente Para compensar Tranquilão Aqui a gente pode jogar um corte Hi-hat cut Eu acho que ele corta, né? Os hi-hats Aqui full level Tem um botão Não sei no que muda Mas o que muda muito legal É esse estéreo O estéreo dá uma sonoridade diferente Tá bem legal Tem distorção Saturação Tá? Mas em batéria é legal Saturação Vai ficar muito legal Depende do timbre Tem tanto timbre diferente aqui A gente pode usar em coisa Em tudo Tá? Tem tonalidade Tem o pan Esquerda, direita O volume de saída Muito legal Beleza? Então vamos prover os timbres O primeiro timbre de todos Que é o breakbeat Eu tenho uma batida mais Mais enjoada aqui E uma mais na manha aqui Tá? Então em algumas eu vou pular Outras aqui Vamos ver uma por uma aí Anos 70, né? Quando começou a música eletrônica, né? A gente tem esse timbre E a gente tem os pads, ó Então você pode escolher as caixas, né? Que você quiser, né? Tem uma de arinho aqui, né? Ó Tem outras Outras sonoridades, ó O chimbalzinho Bonitinho, né? Condução Tem uns barulhos, né? E com a batida que eu fiz Vamos ver como é que fica ali na outra Opa Mais elaborada agora, hein? Cara É só elaborar direitinho a batida Que fica muito massa, cara Vamos pra dois? Vamos lá Essa é mais das antigas Mas é tipo um hip hop Um break Dá pra fazer, né? Cinematics Ah, é tipo Game of Thrones, né? Aqui vai ficar uma zoeira Nada, ficou massa Ficou massa, né? Olha aqui Mano, você não precisa mexer nada Vamos dar uma mexida aqui Pra nós ver, ó Reverb Vamos comprimir um pouco Ele perde volume, né? A gente tem que aumentar Perde bastante volume A compressão Vamos pôr estéreo Que massa, né? Cara Vamos pôr um volume aqui Que massa, né? Bateria de qualidade Quando eu falei que era de qualidade É mesmo, cara É mesmo É aqui o Classic Essa é mais, né? Deixa eu baixar um pouquinho Aqui ficou alto Ó Essa tem aqueles Timbrinhozinho mais na manha Classic Lean Drum Anos 80 Pet Shop Boys, né? Timbre meio da Inglaterra, né? Que fazia muito som dance No começo Com esse tipo de batera Esse mais sequinho, né? Hip Hop também Dá pra fazer de boa Classic TR8 Também anos 80 Dance dos anos 80 Agora ele é eletrônico Olha esse kick, meu irmão Massa, né? O kick, né? Olha lá Chama pro dentro Vamos pôr um estéreo Tá de fone, bicho? Se liga Tirou o estéreo Incrível, né? Vamos ouvir de novo Que massa, cara Cada efeito, né? Nos graves Que incrível Massa, véio Quando eu achei isso aqui Ó, vamos pra batera de funk agora, ó Tá bem legal Bem massa Bem legalzinho Hang Já trouxe esse instrumento aqui, né? Eu já trouxe ele aqui Eu tenho dois instrumentos desses no canal Eu não vou lembrar o nome aqui Bem legal também Interessante, né? Você vê Tem as tonalidades aqui, né? É a música do Guys É o timbre do som do Guys Vamos lá Hip Hop Hip Hop tem que ser aqui Hip Hop 2 Nossa, que massa Olha o squashzinho Saturação Saturação Massa demais House 1 Né? Legal também Jazz Essa é a bateria mais É o timbre de Jazz, né? Mas é bem inferior às outras Não quer dizer que é ruim Latim Aqui eu acho que é uma percussão, né? Né? É uma percussão Então tem outras coisas, ó Então tem até uma bateria de percussão, ó Percussão latina, ó Uma por uma Então você vai ter percussão também Pop Rock É a bateria de pop simples Retro 1 Essa deve ser legal Legal, retro 2, né? Retro 2 Olha essa caixa Tem um sustain release, né? Que você pode segurar, ó Deixar ela mais sequinha, né? Liga o stereo Fica bem legal Dá pra você segurar também, né? Tem o retro 2 A gente já viu Rock 1 Essa é massa Essa caixa É massa, hein? Ó Gostei dessa caixa Rock 2 Essa é mais studio, né? Mais studio Trance Que massa, bicho Legal, né? Tem vários sons diferentes, né? Eu não vou pôr, ó Eu não vou pôr todos, ó Não vou colocar todos Senão a gente não vai conseguir Terminar o vídeo hoje Mas vamos pro próximo Trance 2 Muito massa Acabou Trance 2 Muito legal, né? Cara, que bateria massa, cara Essa foi a dica de hoje Espero que te ajude aí A bateria agora Pra você ter aí Qualquer timbre que for Você vai poder usar Qualquer tipo de som Que você for fazer Vai ter aqui uma opção Pra você usar, né? A gente já viu aí Que é de qualidade, né? Véio Não tem nada Tá ela sequinha Esse som mesmo Que tá chegando aí É o som dela Então quando você colocar Uma coisinha ou mais Que tem vários aqui no canal Você vai deixar da hora Peço sua atenção Mais uma vez Pra que você verifique Sua inscrição no canal Tá? Deixa sua curtida Uma atenção também Que eu fiz um vídeo Sobre mixagem e masterização De heavy metal Cara, assiste esse vídeo Tá? Ouve o som lá E eu fiz uma mentoria Cara Profissional mesmo Por um valor bem pequenininho Só pra colaborar com o site E ajudar a manter o site no ar Tá? Se você gosta desse trabalho Assista esse vídeo É o primeiro Que vai estar aparecendo Pra você aqui no card Só pra não esquecer Eu vou passar aqui na tela Uma lista dos colaboradores Do nosso site Produção Musical Fácil Eu fiz uma primeira iniciativa Sobre o pessoal Colaborar com o site Que não tem mais AdSense E eu já tô com uma lista De pessoas que já colaboraram Eu queria agradecer De coração vocês mesmo Pô, já muito obrigado E vai rolar aqui O nome desses colaboradores Muito obrigado De coração A cada um de vocês E tamo junto Pra aprender junto E um grande abraço Seu coração ficou Até aqui comigo Valeu